Oi turma, estou na era da reciclagem, então vamos reciclar tecido, isso mesmo Vocês vão ver aí quanto tecido eu tenho, cortei tudo em faixa Sem querer saber se tem 3, se tem 4, se tem 5, se tem 6 de largura Então vamos fazer um joguinho americano aproveitando tecido sem manta Não tem manta, estou usando o que? A entretela de papel Simplesmente para dar o limite ao meu trabalho Então você quer saber tudo sobre o Ateliê Cláudio Velasco, então se inscreve aqui embaixo Clica aqui, deixa o seu carinho, deixa a sua mensagem, tá bom? Que a gente vai navegar por essa internet e distribuir mil facetas, mil coisas diferentes para fazer Se você quiser falar comigo, é só acessar aqui embaixo Então vamos ao que interessa, porque tá bom a bela? Bom dia, pra quem anda? Dia é boa Tarde é pra quem anda? Tarde é muito boa Noite é pra quem anda? Noite E aí, Cláudio Velasco se apresentando pra mais um Só faço Oi, Tua Vamos, olha só Vários tamanhos de faixa Larguras variadas Ó, eu só separei pelo comprimento, mais ou menos pelo comprimento Nós vamos fazer o que? Vamos aproveitar isso tudo aqui, gente E vamos fazer um joguinho americano, tá? Você pode fazer um jogo americano, pode fazer uma toalha Só que vamos fazer uma coisa mais curta Um joguinho americano Um porta-panela quente Uma coisinha mais curta pra vocês aprenderem a técnica, tá? Não é pra gente levar aqui três horas pra fazer um trabalho Então, é um trabalho rapidinho Não vai levar manta Vai levar apenas um forro atrás Primeiro nós vamos fazer o patchwork Tá certo? Então, vamos lá Bem, gente, como eu falei pra vocês Não vou usar papel, é... Manta Vou usar papel entretela, tá? Então, o que que eu faço aqui, gente? Eu marco o meio Venho aqui e marco o meio desse papel Bem, turma, aqui, ó Quadradinho seis por seis Fiz aqui, ó A linha, cruzando Esse aqui vai ter quarenta e dois por trinta Tá? O quadradinho Vamos colocar uma ponta em cada, ó Linha E vamos passar uma costurazinha de segurança Tá? Ó Aí a gente vem aqui com o tecido Escolhe um lado Ó Vamos escolher aqui um lado Direito com direito Ó E vamos costurar aqui Até aqui, ó Viramos, ó Viramos, ó Cortamos o excesso Ficou um pouquinho torto, gente Ó Aqui, ó Ficou torto aqui Vamos refazer aqui, ó Pronto Pronto Ou você pode colocar um outro aqui E fazer aqui depois os outros dois Ou você pode vir fazendo assim, ó Tá? Tanto faz A diferença é que o desenho vai ficar diferente Tá bom? Ó Ou eu coloco um aqui E depois vem e coloco outro aqui Depois outro aqui Ou eu venho aqui e coloco Gente, isso aqui não tem tamanho, tá? A largura aqui é indiferente Nós estamos reaproveitando mesmo Ou a gente vem aqui, ó E coloca esse aqui Depois a gente vem e coloca um aqui E um aqui, ó Vamos fazer assim, ó Ó Um menorzinho aqui Vamos fazer com menor Ó Abre Cortamos aqui Porque a gente vai usar Essa base aqui, ó Aí agora a gente pega o maior aqui, ó Aí a gente vira aqui E vamos colocar outro aqui, ó Um Aí agora aqui a gente bota um aqui E um aqui Agora um aqui Você pode cortar esse pedaço aqui Ou deixar Aí é com você Hum E aí Ó E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. A gente coloca o forro. Olha como é que ficou. Viu? Bacana, né? Então, agora a gente coloca o forro. Ou a gente coloca o forro fazendo um acabamento aqui desvirando, ou a gente coloca o forro por trás e faz um acabamento com viés. Aí vai de cada um, tá? Vou dar uma passada aqui, vou ver se eu passo ou não uma linha aqui em cima, vou decidir e já mostro pra vocês essa parte aqui. Bem, turma, aqui, ó. Cortei aqui um tecido maior, tá? Vou vir aqui, ó, direito com direito. Ó. Direito com direito. Você sempre corta maior, tá? Vou deixar uma abertura, vou deixar uma abertura, vou costurar e depois eu vou desvirar, tá? Então, eu vou costurar aqui um pezinho de máquina em volta e deixar uma abertura pra desvirar. Bem, turma, costurei. Agora eu vou tirar aqui, ó, o biquinho aqui dos cantos, pra quando a gente virar não ficar aquele monte de tecido aqui. Deixo sempre um pedacinho maior aqui, ó, e agora vamos desvirar. Ó. Agora a gente vai pro ferro, dá uma batidinha e depois a gente passa um pês-ponto em volta, gente. Aqui em volta, pra segurar o tecido junto com o forro aqui direitinho, ó. Aí quando a gente passar o pês-ponto, isso aqui vai fazer o acabamento aqui pra dentro, ó. Depois de batidinha no ferro, vai fazer o acabamento e nosso joguinho americano vai estar prontinho. Tá certo? E aí, turma, gostaram? Adoraram, não foi? Então, coloquei um tecido bom do outro lado também, pra quê? Pra gente fazer uma dupla face, olha. Então, você tem desse lado aqui um monte de chifrasinha e desse lado aqui um lindo patchwork pra você colocar na sua mesa, aproveitando todos os tecidos que você tem. Gostou, não gostou? Aí, fiz o pontinho aqui do lado, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui do lado, tudo bonitinho. E foi uma coisa simples e fácil de fazer. A entretela de papel dá uma relativa estrutura aqui. Não é aquela estrutura, mas fica bacana. Pode ir na máquina, não tem problema nenhum. Pode lavar à vontade. Gostaram? Gostaram? Então, se você quiser mesmo, ó. Se quiser a minha calculadora pra calcular o preço, ó, desse trabalho aqui, acessa aqui embaixo que tem tudo explicadinho pra você. Como é que você faz pra adquirir a minha calculadora que calcula tecido. Minha calculadora calcula tecido. Então, aproveita e adquira a minha calculadora de precificação de artesanato, tá bom? Calcula qualquer artesanato. E meus blogs já sabem também. Acessa aqui embaixo pra falar comigo, pra você saber qual é o universo de nós que eu tenho. Então, é isso aí, gente. Ó, toca o sininho. Achei meu sino, gente, ó. Ele estava perdidinho, mas eu já achei. Então, toca o sininho pra ativar as notificações, pra vocês saberem tudo que eu gosto. Se inscreve aqui no meu canal. Manda beijinho, ó, um monte de coração pra vocês, tá certo? Pra você que tá aí do lado, um beijo lindo, um coração maravilhoso pra você e toda a sua família. Eu fui, mas eu volto.